O roubo da sua casa, a seguidora marcou eu e a Malu aí botou uma música, se gritar, pega ladrão de tudo. Acusaram, gostei, acusaram, deixaram o que? Acusaram, gostei, acusaram, deixaram o que? Acusaram, gostei. Acusaram, gostei, acusaram, deixaram o que? Acusaram, gostei, acusaram, deixaram o que? Acusaram, gostei. Acusaram, gostei. Acusaram, gostei.